Prezados amiguetos, hoje calhou, coincidiu de fazer um vlog de agradecimento e um vlog de opinião, que é a característica basilar, fundamental, desse singelo vlog familiar brasileiro, não é isso? Primeiro queria fazer um agradecimento ao meu amigo Ayrton Persisi, lá de Guaporé, no Rio Grande do Sol, que mandou para mim uns lindos tazos, tazos antigos, o que eu mais gostei foi esse do Roberto Esponja, por isso que eu falei que calhou aí, que é justamente um produto do Roberto Esponja que eu falarei hoje, mas tem vários, teve esse do Máscara, esse é holográfico, o Máscara foi foda, tinha que botar o Máscara, esses japoneses, eu não conheço muito, mas achei bonito, olha cara, que massa, o velho Frajola, Frajola é um, eu já falei sobre isso, né, Frajola é um, uma gíria, uma expressão, né, acho que é uma expressão idiomática nacional para pessoa bem vestida, né. Vários, vários, valeu mesmo Ayrton, muito obrigado, fico sempre muito feliz quando eu recebo mimos, né, da Juventude Brasileis, mas o que é que eu ia falar aqui, olha que interessante cara, por isso que eu digo que tem tudo a ver, né, que calhou aí, esse negócio é um Cocoa Cake Bar, é um bolo de chocolate, e tem esse Chip Cow, isso aqui cara, de onde que é essa parada, bicho, vamos ver aqui, da boa e velha România, né, a boa e velha România, e vem com, olha só, Play Caps, uma espécie de Tazo lá da Tazos Romenos, né, 19 Stickers, deixa eu ler direito aqui, Find the Special Ten, eu quero ver se eu acho o 10, os 10, pelo menos um deles especial, isso eu acho massa cara, Tazos, tem que voltar Tazos, a gente tava, tava na vibe de Tazo, né, chegou a ter o Tazo do Pac-Man, eu já tava na expectativa de que viria alguma coisa do Mário, simplesmente cagaram pros 35 anos do Mário, né, uma coisa absurda e inaceitável, 100 anos de Orlando Drummond, por que que não tem, cara, selo do Orlando Drummond, teve o selo do Silvio Santos, achei muito válido, uma pena que é uma pose só, né, uma foto só, podia ter várias, né, da história dele na televisão, né, 80 anos do rei do futebol, do rei Pelé, porra bicho, Orlando Drummond, cara, 100 anos, tinha que ter especial da Netflix, é ou não é, tinha que ter selo, podia ter o selo com a cara dele e licenciado todos os personagens que ele fez, Popeye, Alf, seu peru, sei lá, tanta coisa, né, ele fez tanta coisa que tinha que ter um especial da Netflix, podia ter, cara, sabe o que é que podia ter? Não tem esses documentários de Netflix? A Netflix podia fazer documentário de dubladores brasileiros, fazer o primeiro um especial grande do Orlando Drummond e vários dubladores falando sobre, esse cara é uma lenda, né, bicho, uma lenda brasileira, inclusive eu gosto do Popeye por causa do Orlando Drummond, muito provavelmente, porque os quadrinhos eu fui ler já um pouco depois, né, mas eu vi primeiro o desenho e o desenho, a voz dele sempre me agradou. Então fica a dica aí, Netflix, ouçam, velho pato puto que sabe das coisas, mas é o que eu digo, a gente tava numa vibe de Tazo, muito interessante, e o que aconteceu? Brocharam totalmente, cara, brocharam totalmente, colocaram lá uma promoção, não sei se é promoção aquilo, eu, sinceramente, eu nem, eu nem, eu nem prestei atenção, é, de uma subcelebridade, uma subcantora aí de, 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 funk, e acabou o Tazo, velho, só no Brasa acontece isso, bicho, sub, o Brasil não tem celebridade no Brasil, tem subcelebre, né, aí bota uma subcelebridade lá, famosa por tatuar o Toba, aliás, que coisa bizarra, né, só no Brasa isso acontece, cara, o cara tatua o Toba, e aí, como é que a gente pode aproveitar isso, ah, vamos colocar no, no salgadinho, cara, que coisa sem sentido, velho, que coisa bizarra, deixa eu abrir aqui, que eu tô atrasado já, tenho que ir pra casa, dos meus pais, né, mas é isso, cara, eu, 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 eu lembro que até mandaram pra mim o vídeo tatuando o Fiofó, falei, velho, eu deletei na hora, falei, pô, tô fora, acho que eu vou perder meu tempo assistindo isso, tá maluco, pô, eu gosto de Tazo, gosto de cu tatuado, não, pô, se não tiver um Tazo aqui, eu vou ficar muito indignado, hein, aí terei desperdiçado 6 minutos da minha vida, olha aí, o chocolate, o bolo de chocolate parece já ter tido dias melhores, né, vindo da Romênia para o Brasil, a coisa não, é, até que não é feio, feio ele não é, ele é meio melequento, mas, porra, cadê os, ah, tá aqui, porra, aí sim, eu não vou comer isso agora, não, porque não dá, olha o tamanho deste Tazo, malandragem, vou ter que comprar outro, cara, 6 reais esse bolinho, vou ter que comprar outro, isso é lindo, lindo, Roberto Esponjoso, aliás, morreu, né, o ator, o ator, não, o criador do Roberto Esponja de esclerose lateral amiatrófica, uma pena, morreu muito jovem e com tanto a oferecer para o, o, o mundo dos quadrinhos e da animação, né, lamentável, lamentável, eu gostava muito do, gosto muito do Bob Esponja, meu desenho favorito da Nickelodeon é, foi e será, Dope Funny, segundo, Ray Arnold, terceiro, Bob Esponja, não é isso, e essa fumaceira aqui é o meu charuto, tá, tá atrapalhando um pouco aqui, mas, o que é que eu ia, ah, vamos provar, vai, vamos provar, só para dizer, depois o pessoal fala, ah, velho pato puto não tá mais, já não é mais aquele, é um bolo Ana Maria, velho, retifico minha opinião imediatamente, compromisso com a verdade, é melhor que o Ana Maria, é bem melhor, mais molhadinho e tem uma, uma coisa de baunilha, mais intenso, eu gostei, gostei pra caramba, e adorei esse bagulho, cara, pela, é, uma pena que, é, é, o tipo da coisa que não vai ter no brasa, já pensou, cara, uns tazos desse tamanho, que legal, e aqui é o, deve ser algum jogo, alguma parada, mas você pode pôr um, um imãzinho de coisa, usar como imã de geladeira, fica, fica muito bonito, abraços!